Chico Anísio, nascer com 80 anos. Nós temos o direito de sonhar e o meu sonho é de ter o poder de ser o vindicacente de mim mesmo. Ter um controle remoto que me permitisse adiantar ou atrasar a vida. Eu poderia adiantar e entrar na percepção do futuro ou poderia recuar e parar no momento em que me tivesse sido maravilhoso. Talvez até eternizar um orgasmo. Eu faria assim uma edição e teria uma fita só com os melhores momentos da minha vida. Mas uma fita só não bastaria. Teria de haver várias, porque eu sou um cara de poucas queixas. O importante seria mesmo esse controle remoto, pois eu poderia recuar a fita e me emocionar outra vez com o nascimento de meus filhos. Depois eu adiantaria e veria todos eles crescidos e eu preocupado. O que serão na vida? O que terão? O que farão? Não. Então eu volto, 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 volto e me vejo outra vez em Maranguape. Empinando pipa, jogando pião, escanchando num cavalo de pau naquela rua de batida, onde eu era Tom Mix, Book Jones, Palace, Cassidy. Eu não estou tomando banho no açude, paquerando calcinhas e sutiãs pendurados nos varais, imaginando seus recheios. Não. Com esse controle remoto, eu seria um super-herói. Eu sou Ulisses, eu tenho poderes, mas eu só queria mesmo um poder. O poder de fazer a vida como acho que a vida deveria ser. Acho que o homem deveria nascer com 80 anos. Iria ficando mais novo, mais novo, mais novo, mais novo, mais novo, até morrer de infância. Chego, inclusive, a imaginar uma mãe comunicando o nascimento do filho. Menina, meu filho nasceu. Pensei que não fosse nascer, mas estava encruado. Nasceu com 84 anos, mas perfeitinho, com metro e setenta e seis e setenta e dois quilos. Eu ia botar o nome de Luiz Cláudio, mas ele próprio foi ao cartório e se registrou como Haroldo. E nos berçários? Aquela fita de cadeira de balanço, com os velhinhos todos sentados, tossindo, pigarreando, todos assistidos por geriatras, já que padecendo eles todos os males comuns aos récens nascidos. Gota, artritismo, lúmbago, reumatismo. O homem nasceria com 80 anos. Aos 60, casaria com uma mulher de 59. Mas com uma vantagem, a cada dia, a cada semana, a cada mês, ela ficaria mais e mais jovem, até se transformar numa gata de 20. Com 80 anos, nasceria rico, sábio e aposentado. A partir de então, passaria a ganhar menos, menos, menos e entraria para a faculdade. Desaprenderia tudo, voltaria àquele estágio de ingenuidade, de burrice, de pureza. Depois, a bicicleta, o velocípede, desaprenderia a andar, esqueceria como engatinhar. Então, o voador, do voador para o chiqueirinho, do chiqueirinho para o berço, as trocas de fraldas, aquelas três gotas de remedinho no ouvido, o chá de erva doce para a dorzinha de barriga, a chuca e o peito da mãe. Pararia de chorar, mas a vida, então, teria que ser recriada. O mundo teria que regredir séculos. Cabral e Colombo descobririam o novo mundo. O homem desinventaria a roda, atingiria o desconhecimento da pólvora e do fogo, até chegar a Adão, o último homem. O último? Primeiro a quem Deus, colocando-o sobre sua mão. Em vez de lhe soprar a vida, o inspiraria novamente para dentro de si mesmo. Chico E aí 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 E aí